Dois motoristas morreram na madrugada desta quinta-feira após um grave acidente envolvendo duas carretas O fato aconteceu na RO-010 entre Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela Uma carreta carregada com produtos de limpeza teria batido contra outros caminhões que estariam parados às margens da rodovia Um dos motoristas que morreu era o condutor do caminhão que acabou batendo com os demais que estavam na rodovia O outro motorista que também faleceu no acidente, segundo informações, dormia na cabine de um dos caminhões atingidos Um dos caminhoneiros que estava dormindo foi retirado das ferragens pelos homens do corpo de bombeiros, ainda com vida Ele foi identificado como Rafael Ari Dawsbacher, de 39 anos, e morava em Cerejeiras, Rondônia O motorista da segunda carreta atingida sofreu apenas escoriações E o motorista da carreta que transportava produtos de limpeza foi socorrido em estado grave e levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA Mas acabou morrendo nesta manhã de quinta-feira, 16 de maio, por volta das 8 horas Ele foi identificado como José Valmor Leal Júnior, de 36 anos José Valmor era morador de Jaru e também transportava produtos de limpeza Já o motorista do caminhão estacionado, que morava em Cerejeiras, Rafael Ari, deixa esposa e três filhos A pista ficou interditada nos dois sentidos durante praticamente toda a madrugada E ainda houve lentidão na manhã desta quinta-feira As autoridades estiveram no local para investigar as causas do acidente e para coordenar a limpeza e reabertura da rodovia As autoridades estiveram no local para investigar as causas do acidente e para coordenar as causas do acidente e reabertura da rodovia E as autoridades estiveram no local para investigar as causas do acidente e reabertura da rodovia E as autoridades estiveram no local para investigar as causas do acidente e reabertura da rodovia